Bom dia! A partir deste sábado, os fiscais da nova lei anti-álcool vão multar comerciantes que venderem bebida alcoólica a menores ou que permitirem que eles bebam nos estabelecimentos comerciais. A venda de bebidas para crianças e adolescentes já era proibida. Com a nova lei estadual, a fiscalização e a punição ficam mais rigorosas. Se um menor consumir bebida alcoólica em um estabelecimento, mesmo tendo sido comprada por um adulto, o proprietário do lugar vai ser responsabilizado. As multas podem chegar a R$ 87 mil. Quem descumprir a lei mais de uma vez, além de ter o estabelecimento fechado, vai perder a licença de funcionamento. Hoje, sexta-feira, o trabalho ainda é de conscientização e orientação. A partir do meio-dia, uma blitz educativa será realizada na Avenida Nações Unidas. Se você quiser denunciar um local que venda ou que permita o consumo de bebida alcoólica por menores, ligue para o número 0800-771-3541. O Nesp informa volta a qualquer momento com outras notícias. O Nesp informa volta a qualquer momento com outras notícias. O Nesp informa volta a qualquer momento com outras notícias. O Nesp informa volta a qualquer momento com outras notícias. Obrigado.